A Bíblia A Espreita está o grande amor, mas guarda-se grito Vazio tens o teu coração, na ponta do medo Vê como os fúzios caíram, virados para o norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Havia um desespero intenso na sua voz E o quarto cheirava em silêncio, mais uns quantos povos A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós E o seu pai do santo falou, usando-lhe a voz A Espreita está o grande amor, mas guarda-se grito Vazio tens o teu coração, na ponta do medo Vê como os fúzios caíram, virados para o norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Vazio tens o teu coração, mas guarda-se grito A Espreita está o grande amor, mas guarda-se grito Vazio Vazio Vê como os luzes caíram virados pra agora Pois eu vou mexer no destino Eu vou mudar que a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar que a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar que a sorte Pois eu vou mexer no destino Eu vou mudar que a sorte Obrigado 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 Obrigado